Galera, se você estiver querendo modos bons, passe na página crônica e modos e dê sua curtida, que lá tem modos bons de qualidade. Sem ele tu não é nada, com ele tu vira presa, outros que não obteram morrou pra você com toda certeza. Um dia claro da casa, e outro do caçador, olha tem vários mendigos que lá na antiga ele era doutor. Não ajudou o menino, no farol pedindo esmola, hoje ele é profissional, jogador do seu time, moleque da hora. Um papel só muito pouco, muito papel sempre bom, olha o menor e o pedrinho tá aqui sempre pronto pra passar visão. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. O canal do meu parceiro é o CG Gameplay, ele traz vídeo de GTA 3 no Android e no PC, isso mesmo. O canal dele é muito top mesmo, tem vários vídeos aqui de trenzinho, tem até o GTA D que ele liberou, que é o GTA 3 em V2, isso mesmo. E se inscreva aqui no canal dele e ativa o sininho. E passe no último vídeo dele e comenta, hashtag vim pelo canal Luizinho. Quem fizer isso, vou estar mandando salve no próximo vídeo, isso mesmo, vou estar mandando salve no próximo vídeo. Então, se inscreva e ative o sininho no canal dele. Falou! Tchau! 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 Obrigado.